Fala rapaziada do canal Júlia de Moto, mais um Juraflix começando hoje, Juraflix 47 rapaziada Eu tenho que terminar esse serviço hoje porque eu tenho uma surpresa pra vocês, olha só Pra quem chegou agora no canal, seja muito bem vindo, aqui é Júlia de Moto, tudo seu moto você encontra aqui Vocês estão sentindo falta de alguma moto aqui? Estão sentindo né? Então beleza, hoje vai ser o dia do cavernoso, motor cavernoso hoje a gente vai botar ele pra funcionar Certo? Bora ver o que ele tem de defeito, por quê? É uma moto que tá aqui já tem umas 3 semanas, quase um mês né? Beleza, só que o dono mandou eu esperar e ele quando dissesse um ok assim ó, é que eu poderia fazer o serviço Porque ele tá arrumando a grana e tal, beleza, só que de qualquer forma eu quero cumprir a minha parte em fazer o serviço Porque o pessoal me deixa desimpaciente quando tem um serviço assim na oficina que tá tipo assim demorado e tal Eu quero desenrolar logo pra eu ficar com a mente sossegada, tá certo? E eu tenho uma surpresa pra vocês, pra quem não sabe eu tenho uma 97 a 007 a CG0 pessoal Então aguarde aí que eu vou te falar já, viu? Bora conversar mais um dia Hoje o negócio tá lindo, lindo, choveu bastante aqui, pessoal, choveu bastante ontem à noite Estamos na temporada de inverno e aí pra quem chegou agora, bom dia, seja muito bem vindo E quem chegou pela primeira vez, se inscreve aí, deixa o likezão, não esquece do like, rapaziada Isso ajuda bastante a gente ficar incentivado, tá bom? E, rapaziada, ativa o sininho, não esquece do sininho, rapaziada Se não o Wilton não entrega, meu filho, bora lá, bora dar uma olhada no que nós estamos fazendo aí hoje Rapaziada, aqui, ah, pra quem não sabe aquela ali é a minha 007 Ah, essa daqui, pessoal, não é essa dali não Aqui, ó, lá se vem já o primeiro serviço que vai chegando ali, ó Essa é a minha 007, lindona do papai A cara, aqui não tem melhor, cara Pra mim, ó, e aquela ali é a 007 do Batista E lá se vem o primeiro serviço, ó Ê, Luizão, bora, Luiz Pessoal, essa moto do Luiz, ó, eu tô baixando assim a câmera pra não pegar a placa do rapaz Bom dia, Luiz, bom dia, Luiz Essa moto dele, ele disse que quando puxa o acelerador, ela tá apagando Puxou, ela apaga Depois que começou a chover, pessoal, começa a apresentar esses tipos de pepino, viu? Isso não, toma um cafezinho Toma um cafezinho, chupa a rapadura A rapadura não tá quebrada não, mas ainda tá num pedaço ainda Opa, meus jovens Esse daqui é o broizão cavernoso, rapaziada Já tá aqui dentro, já tirei tampa de volta Vou fazer um vídeo assim sobre ela, viu? Vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo, tá? E eu preciso terminar esse serviço aqui, pessoal Por quê? Bom dia, Batista Nós estamos já na organização aqui O Batista tá limpando as coisas aqui Pra fazer tudo direitinho Hã? Não, acabamos de chegar bem e dizer, né? Agora que nós estamos organizando as coisas, sabe? Ah, ainda bem Rapaziada, é porque ele pediu pra... O rapaz aqui, que é o Luiz Pediu pra nós ir buscar a moto dele Só que nós acabamos de chegar, estamos organizando Depois que a gente organiza tudo É que a gente vai pegar o serviço, né? Tudo direitinho Por quê, pessoal? A gente começar a... Começar o serviço na oficina Tudo organizado é bom demais É a melhor coisa que tem Ah, essa daqui, a XTZ Tá aqui novamente, rapaziada Pessoal, essa moto a gente tem que dar uma reguladazinha Na parte de carburagem dela Ela tá assim, um pouquinho ruim de pegar, né? Principalmente pela manhã Só liga com o afogador levantado Pra quem não sabe o afogador é isso aqui, ó Muita gente não sabe Que essa moto carburada tem um afogadorzinho, ó Certo que esse carburador Já é de 150, tá? Funciona direitinho Só que ela tá com uma dificuldadezinha de pegar, tá? A gente vai dar uma organizada nela Desligar aqui E esse tempo frio, pessoal Não ajuda muito não, viu? Pra ser bem sincero Já vai Ah, dando tchau Ah, dando tchau Pô, é isso, cara Pois é, rapaziada Esse... Ah, sim Deixa eu contar pra vocês Calma aí Pessoal Eu vou terminar esse aqui, ó Eu vou terminar esse serviço aqui Porque A surpresa que eu tenho pra vocês é essa daqui, ó Pra quem acompanha o canal Júlio Motos Eu tenho uma CG97 E vamos começar A trabalhar nela Nós vamos fazer um projetinho nela Vamos começar a iniciar, pessoal Depois desse serviço aqui, ó Terminei ele aqui Não vou pegar nenhum outro motor Porque eu vou pegar ele Por quê, pessoal? A gente aproveitando Que o movimento de motor Ó, só um detalhe Teve um rapaz daqui Não sei se ele é inscrito Se não for, se inscreve aí, rapaziada Aí ele tinha assim Um diz assim Júlio, já que tá assim Pouco movimento Tá mais fraco o movimento Por isso que tá fazendo as coisinhas na sua moto É, sim Só que o pessoal entende Que ter a pouco movimento É como se não tivesse nada de movimento Olha aí, Batista Como é que foi ontem à tarde? Pessoal, pela manhã logo aqui Não tá tendo serviço Por quê? Quem acompanha o Júlio Motos Eu expliquei que Eu não gosto de guardar serviço De um dia pro outro O meu intuito é liberar O mais rápido possível os clientes Aí veio outro no comentário E disse assim Ah, não, ele não tem Tipo assim, ele quis dizer Que eu não tava tendo movimento Porque eu tava dispersando os clientes, pessoal Tipo assim, dispersando Porque eu não queria fazer Não é, pessoal Talvez seja até um Alguém que tem vindo aqui Ficou chateado Porque não deu pra fazer o serviço dele E deve tá falando isso aí Pode ser Né? Mas pessoal Vocês entendam Eu tenho minha responsabilidade Com... Para com o cliente Tá aqui, ó O Luizão chegou aqui, ó É a primeira moto É a dele Valeu, Luiz Tá? Na vela, beleza Pode deixar comigo, viu? Aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra você Olha aí, vai lá trabalhar Hoje é o dia de feira aqui Ó, rapaziada Isso daqui é a moto dele Aí ele chegou primeiro, né? Aí chega outras Duas, três na frente Eu deixo o serviço dele de lado E vou fazer os dos que estão chegando Não, pessoal Tem que ser em ordem Eu preciso fazer o dele primeiro Que ele chegou primeiro Né? Agora se for Aqui pode ser uma coisa mais demorada Se for uma pessoa Que ela me dá um ajuste de corrente Uma troca de óleo Aí beleza Tudo bem A gente vai fazer Mas agora se for outro serviço Que demora também igual ela Eu não posso fazer Na frente de quem já tá Tem muita gente que não entende E aí acaba que ficando chateado Né? Porque eu não Ah, não conseguia Mas eu sempre pergunto Você quer fazer tal dia Amanhã Um horário Pra gente poder organizar Todo mundo, né? Mas tem muita gente que não entende Tudo bem Não vem ao caso E rapaziada Eu vou tirar aquele motor de CG fora Vou arrancar ele fora E aguarde Que vocês vão assistir Todo no mínimo detalhe Vocês vão ver O que que tá acontecendo Com o motorzinho da CG E... Uop! E aí é o seguinte Eu tô disposto a resolver Né? Vou fazer mais essa tentativa Na CG Certo? Eu preciso Por isso que eu preciso Terminar esse serviço aqui Pra eu poder me sentir Que eu tô Tipo assim Tô realizando já Todo o serviço da oficina Que aí pra não restar Nenhuma dúvida Em relação Eu tá devendo Serviço para os meus clientes Aí eu posso começar Por quê? Eu não vou Não vou ficar mais de ano No serviço da minha CG Porque ela tá lá Derramando óleo É um motor Que tá parado E é uma moto Que me custou caro Tá me custando caro É uma moto Que tá me saindo Por 5 mil 5 mil reais Mais uma 97 Atrasada Pra vocês terem Eu tenho a 97 Só que a placa aqui da cidade Tudo direitinho Não tem nada de errado Mas é atrasada Beleza Aqui no interior Não dá pra rodar simples Agora no rodovio Aqui não dá pra você ir Né? Mas tudo bem A gente sabe como é que funciona A gente roda no interiorzinho Todo mundo precisa Dar um motinho Nem todo mundo tem condição De botar em dias Mas por aí vai Tem gente que entende Tem gente que não entende Beleza Mas vai de cada um Vai do pensamento De cada um Ó Essa Aqui a cavernosa Pessoal Ela tá Com dificuldade de pegar E eu senti que A compressão Tá voltando Para o carburador Chega o carburador Sacode de volta Né? Então vou conferir Eu já encontrei Um detalhezinho Aqui nesse motor Já que eu achei Que não tá correto Então beleza Eu vou dar uma corrigida Nisso aí E vou testar Se não for Eu abro o cabeçote Bom? Então rapaziada Essa aqui é a surpresa E Eu não vou só tirar O motor da CG Não vou só tirar O motor da CG Eu tenho um projetinho Para ela Pessoal E vai ficar top Esse vai ser top Você acompanha Que vai sair A coisa mais chique Meu filho Mas só que eu vou mandar Ajeitar o motor dela Eu vou fazer mais Essa tentativa Vou desmontar Sabe Sabe qual é A dificuldade agora? É porque Como a carcaça Do motor da CG Já foi mexida Já foi botada Uma bucha de aço Foi deslocada A posição original Ficou com barulho Muito feio E aí quando a gente leva Para outra pessoa Tem gente que não Não gosta de mexer Já em serviço Que deu errado De outra pessoa Né? Porque aí às vezes Ele pode fazer Não ficar bom E acaba se queimando Né? Mas não O da minha moto O que vai acontecer? Eu vou fazer É... Por tentativa É... Eu vou tentar mais Essa vez Para vocês terem uma ideia Pessoal Está vazando naquele pino Que calça O rolamento Pessoal Naquele pino Que faz o calça Do rolamento Isso não é normal Pessoal É muito ruim Então pronto Eu vou fazer Nessa tentativa O motor ficou lindo Lindo Esteticamente Mas o barulho Ficou feio Ficou vazando E daí por diante O primeiro serviço De retífica Foi um arrependimento Não era para me ter mandado Fazer nada disso Pessoal Né? Aí depois Nós somos Amigo horrível Que tentou Dar um jeito Lá Mas não deu certo Aí eu vou Tentar com o rapaz Aqui Que ele Galera Né? Dá um joia Para o serviço Dele demais E aí a gente vai lá Tentar corrigir Esse detalhe Se der bem Se não der A gente Infelizmente Vai encostar o motor Certo? Vai encostar Né? A gente vai encostar lá Aí uma hora Que alguém quiser comprar ela Quiser comprar com o motor Dela A gente compra Se caso não A gente vai comprar O projetozinho Que a gente vai montar nela Tá bom? Então aguarda aí Valeu Até o próximo vídeo Rapaziada Hoje é sexta-feira Rapaziada Eita Hoje é dezesseis Dezesseis Juraflix 47 Rapaziada Até o próximo vídeo Se inscreve aí Acompanhe esse negocinho Da 6G Meu amigo Vai dar Top Viu? Pode acompanhar